Isso aí galera, vamos lá para o teste então da alteração da antena, da FPV E vamos ver se vai ter alguma modificação, se vai melhorar mesmo a FPV, a distância e tudo mais Belezinha? Vamos lá para o teste então E vamos ver o que vai dar aí, vamos ver se vai ficar bom, tomara que fique bom né Vamos torcer aí, beleza? Vamos lá então, vamos jogar o dom para frente E bora ver o que vai dar Bom, até então, tudo tranquilo, tudo normal 53 metros de distância Subir o drone um pouquinho para 15 metros de altura E vamos ver hein Da última vez, chegou uns 300 metros, começou a agarrar, travar o FPV 300 metros eu estava travando e voltava a imagem né, vamos ver agora Por enquanto, tudo normal Vai chegar a 200 metros Agora, né 130, 190 O FPV está normal 230 metros 230 metros Vamos chegar a 300 metros Vou subir um pouco aqui Já 30 metros Isso, 35 metros de altura Quase 400 metros, até agora não travou nada Ah, estou vendo ele ainda O sol está atrapalhando um pouco aqui a telemetria No celular No celular Já estamos a Quase 500, hein Sem travar hein E aqui é o mesmo local que eu fiz o teste do Long Ranger 500 metros sem travar E o drone está lá E o drone está indo lá para frente Dá para ver a lagoa e toda Cheio de buraquinho nos aguapé Toda encoberta de aguapé, lagoa 600 metros, hein Sem travar Sem travar, hein Eu estou olhando aqui a telemetria A telemetria da distância do Do rádio controle E comparando com a do celular É basicamente quase a mesma coisa Que marca um, marca o outro 700 metros Com FPV sem travar nenhuma vez ainda Vou baixar o gimbal Vamos movimentar o gimbal aqui Ó Ó, subiu o gimbal Agora que o FPV parece que travou A 897 metros Travou o FPV Vou dar o retorno de ROM para a gente Tentar novamente Fazer um novo teste Vamos ver se o FPV vai voltar Já deu o retorno de home Estou vendo o Tony Pega esse sol Agora que tá aqui, tá vindo Tá voltando Aí ó Voltou a telemetria 650 voltou a telemetria Deixa ele chegar mais próximo Que eu vou cancelar aqui Vamos tentar de novo Cancelei Deixa eu virar aí pra cá Deixa eu virar aqui Aqui ó Aqui ó Aí agora Agora o gimbal baixou Eu vou jogar aí pra frente E vamos ver hein 517, 520 Com o FPV hein Rodando liso hein Jogando um pouquinho pra cá Aí já estamos quase em cima dos coqueiros Em cima daquela mata Baixei um pouquinho o gimbal Olha, já estamos em cima da matinha A 660 70 O FPV tá normal Isso aí, tá indo Quase 800 já de distância Ele tá longe Tô vendo ele pequenininho Bem longe Aqui pra cá Vou mexendo ele assim ó Pra ver se Tá tudo normal Travou Ó, começa a travar 850 Começa a travar Agora travando Parar aqui então agora Travou 850 E travou Então basicamente é isso galera Né Vou tentar jogar mais pra frente aqui ó Não tá atualizando Deixa eu ver aqui A distância É Não tá atualizando mais a distância pra mim aqui Agora atualizou 880 E ele não vai mais pra frente 897 Mas se você chega a 900 Aí não quer ir mais pra frente Travou o aplicativo Agora atualizou 910 Mas basicamente é isso galera Já travou O teste que era do FPV Né Eu vou dar o retorno to home Não deixar ele voltar Então ele foi a 800 metros Né Com uma área aqui Com pouquíssima interferência Tem poucas casas ao redor Foi a 800 metros O FPV rodando Tranquilinho Né Uma área aberta Sem interferência Na outra que eu tinha feito Alongo a range Eu percebi que a Ele começava a travar Com uns 300 Com uns 400 Ele começava a travar Ele ia Voltava Né Ia Voltava Mas agora ele já Deu uma melhorada boa Então ele foi a 800 Rodando liso Aí depois ele começou a travar Aí ó Agora voltou Né Tudo certinho Basicamente é isso aí Basicamente é isso Né O teste aí Eu achei que deu uma Deu uma melhorada Né É lógico que não Não foi 100% Né A distância que o drone vai Com o FPV Né A 1km Não foi 1km com o FPV Rolando não Mas Mas já Deu uma melhorada boa Vou parar o Rolando de Roma Aqui Dar uma baixadinha nele É isso aí É isso aí ó Então quem quiser fazer a alteração Pode fazer que realmente vai ter um ganho aí Né Vai dar uma melhorada no FPV Se original Vamos supor Ele vai a uns 300, 400 Rodando liso Né Com a mudança aí no mínimo Os 500, 600 ele vai Né Rodando lisinho É lógico que numa área Né Igual tá vendo aí Né Uma área que Poucas casas em volta Né Aqui é uma lagoa Então é A interferência é menor Agora se for dentro do bairro mesmo Né Com certeza a distância também vai 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 diminuir aí Né Mas qualquer melhoria que a gente Fizer já no nosso drone aí Né Já Já tá bom Isso aí ó O bichão tá aí É isso aí galera Esse foi o teste do Do long range Do FPV Referente a alteração Da Das antenas Né Quem gostou aí Deixa o likezão pra nós aí E segue o canal aí E dê novas ideias aí Pra nós Fazer teste no drone aí E fica aí com Com esse teste aí Quem curtiu Deixa o likezão pra nós aí Se puder comenta também Alguma coisa aí se quiser Né Belezinha Vou finalizando por aqui É isso aí Falou pra todos aí Eu vou finalizando por aqui Eu vou finalizando por aqui E aí E aí